Se a gente quiser mais um vídeo de Arlene Fighter, mano, e a atualização que chegou agora, né, no caso, update 42.1, seria mais ou menos uma mini-update, eu sei lá, mano, como se pode falar do jeito que quiser, mano. É, eles lançaram dois COD, mas vamos lá, mano. É, eles fixaram a Infinity Tower mais Teleport Players para os próximos andares. Auto Max Open, é, muito bom isso. PC, é o T, a tecla T, o console, é o R1, no caso, né, sei lá, acho que deve ser o RT, eu não lembro. E mobile, é o, é um botão mesmo, ó. Ah, tá, ele vai, vai gastando seus Max Open, lógico, né. Eles dão os códigos, Infinity Tower. Tá, tá certo, eu marquei a Infinity, eu, gente, 5 Super Time Boost. Porra que tem na Merchant lá? Vamos lá ver. Aproveita, cadê? Só se não é que eu não tá, né. Cadê, cadê, cadê? Não aparece aqui no mapa, sumi, garoto. Ué, não aparece mais não? Não? Isso, mano, tá, tá complicado, mano, não tô achando, não. Eu tô passando pelo negócio que eu tô vendo aí, né. Ué. Ahn. Queria ir pra cima, hein. Ela tá aqui na Time Chamber, será? Acho que é isso. Não, a Shiny Machine. Tá ficando louco, mano. Não, acho que não tá aqui, não. Só a Shiny Machine tem aqui. A máquina Shiny. Vou aproveitar e vou dar um abisolhado que tem aqui. Eu não sei se tá pra cá ou... Se vem realmente pra cá ou não. Cadê? Ou será... Ah, não. Ou será que tá na outra lá? Vai descobrindo aí que tem esse negócio aí. Vamos lá e descobre. Ah, passiva Shiny. Sim, máquina de passiva. Merchante, não. Não tem nada a ver. Não mudou, não. Ela tá lá ainda. Só achando a máquina de Shiny aqui. Cadê o Mercante? Eu já não tenho controle desse Mercante, não, mano. Será que ele desespawn e spawnam em algum tipo do dia? Algum período? Ou agora ele vai ficar secreto até a hora que eu achar ele? Eu não sei como é que funciona essa coisa mais não, mano. Nossa, é a minha ideia. Olha que vila ela tá. Deixa quieta. Mas eu queria dar uma olhada lá, mano. Mas não vai dar, não. Vou fazer com o Adelos também tão aqui. Então, ia ser um ponto muito bom, mano. 226. 224. Eu vou pôr o Mostra que der aqui. Ah, falta dinheiro. Mais forte. Esse cara aqui, então, ele vai com a máquina aí. Agora vai ter que o Babassinho de Leven, coita. Vai morrer aí o Pan. Enquanto o resto vai ter que fazer também, né. Por que ele vai ter esse cara aqui? Mas lá é o 50. Eu vou tirar ele. E vou botar os mais fortes. Ele vai entrar pro time e entrar pro time. Beleza. Agora eu só deixei assim quieto e vamos pro Squad Rima. É que são os últimos só. Dungeon Reset, tá. Um é Dungeon Reset. E o outro é... Aqui, o L Pet. Nossa, duas Shine Potion e duas Super Potion. Shine Potion. Opa, Super Lucky Bush. Quer dizer, Shine Potion. E o outro... Como o nome diz... Dungeon C Reset, ó. Então, você tá ligado que nem vou usar esse daí porque eu... Porque eu vou esperar pra... Se caso precisar, eu usar, né. A mesma coisa que vocês. Se caso precisar, usem. Pronto. Guarda aí pra se caso precisar. Se não precisar, fica tranquilão aí. E é isso, mano. Não tem muito mais o que ficar fazendo, entendeu. Eu posso dizer. É se realmente precisar, né. Essa daqui já é a última ilha. Eu nem upei os outras ilhas lá. Eu não acabei nem de fazer missão daqui ainda. Tem que dar pra fazer missão daqui. Pra pegar o negócio lá, mano. Mas eu realmente... Nem tomar jogando muito esse jogo aqui, não, mano. Não é que dei uma boa parada. É... Que vai lançar muito jogo, né, mano. Vocês estão ligados, né. Que vai lançar muito jogo, né. Parece que a transição tá muito perto de outro jogo aí, mano. Então é isso, né, cara. Outro jogo, no caso, que eu falo... Que atualiza uma vez por... A cada século, né. É possível, né. Atualiza cada um século, no caso, né. E aí vai atualizar. No caso, não um século. Porque ele atualizou como se fosse um petisco. E agora parece que eles vão atualizar totalmente. Então... Eu tô muito louco, mano, pra você dar uma atualização. Eu quero ver como vai ficar isso daí, mano. Muita coisa pra informar, mano. Muita coisa, mano. Eu tenho muita coisa pra informar, mano. Muita coisa pra me fazer. Nossa, mano. Vai ser louco, mano. Ser louco de tanta coisa pra me fazer. Ser muito doido, mano. Quero ver, mano. Até onde nós vamos, né. Tem muita coisa, mano. Pra esse verão mesmo, vai ter muito jogo, mano. Bom, assim, pra se jogar. No Roblox. Cara, vai ser o... O ano, né, mano. Vai ter o Real Seas, o Blox Clutch Update 18, sei lá, mano. 20. Eu não sei mais qual é o update que o bicho parou já. Aí depois a gente tem o Project Leader da Atorzana. E também o... O novo Anime Fighter também. Então, Anime Champion. Então tem muita coisa, mano. Vai ter. Tudo numa vez só, mano. Esse tudo perde se... Se... Perde a Primavera barra... Primavera barra... É, Primavera já ia pegar, mano. Primavera barra de... No caso, Natal, né. Sei lá. Pode falar com os dois aí. Que fica na mesma, gente. Quer dizer, Primavera acaba de Natal. Então é isso, né. E aí o... O Real Seas vai lançar antes da... Do final do ano. O Anime Champion vai lançar antes do Natal. E... O Blocks Fruits eu creio que seja a mesma coisa do Real Seas. Porque... Cara, eles cada vez fizeram a utilização mesmo pra... 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 De reward quase de tudo. Só por causa da Real Games mesmo. O jogo tá muito alto ainda, mano. Fusão. O Deus da Fusão. Tá lá o bichão. Então é isso, mano. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Quem não está assistindo lá no canal. Falou, valeu. E até a próxima.